que coisa, já eu murei, já mano me assustei a mina veio muito rápido pra cima de mim me assustei tô tá carona aí, buu bora minha rapaziadinha e ela tá vindo costa aí de um jipe o carro foi errado o carro tá de ferrari aí bora bora e aí 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 caraca né pulou também o cara tava vindo na bota caraca velho vambora chat é só e posicionar certinho aqui eu abri meu chatzão aqui eu vou falar para o tipo de bloquear calma aí brigando com ele agora não não já era já era vamos lá vamos lá levar de carro aí é só tô organizando aqui os painel tá ligado e aí e aí o desbloqueou você coisa boa e amor e não falarem que um tá aí na agora o que que seja os caras a nervosa ele em passou torre lá e tô aqui ou não você tem que tá lá de cima mano eu tava Stephanie leva isso aí ah o pano quanto é sem essa mano caraca mano chato hein velho tá na árvore só que eu vi que eu tô sem kit tô sem kit, tem kit aí bom tem mais cara aqui tem gelo? tem gelo? tem quatro e você? chegou? eu dei 800 ou mais né se quiser boiar uma de 10 ou 15 agora é certeza que é ruim mano tem um lima não consigo não perder aqui buscar aqui ó tá caiu isso aqui velho o cara que tava escurralado ali é selador não o selador não é um evento da live é viva derrubar ali tem um seleno que tem um papel aqui nele já foi também olha essa amizinha tamo junto fala Luan bora rapaziadinha uma 50 reaçãozinha as primeiras 50 reaçãozinha da live aí quebra tudo tamo com 20 reação 70 pessoa dá uma moralzinha pro mim aí chat quebra essa palavrinha aqui no chat todo mundo também se puder ó bora que bora fala samizinha bom dia tem jeito né mano só tava C80 no mapa agora só mano e o problema é que aqui não precisa ir da capa só peito mesmo uhum cara na esquerda bu capa de 80 lá mano tem um colete vai dizer que não foi acertado com certeza com certeza vou enxergar mais ou menos do fac ai mano beirando gás ai tô vendo nossa mais um casa ele tem bu tomei capa da casa ele aqui nas costas tem mais um fala Miguel fala Vitor é rapaziada que mandou notify tamo junto tá jogando com quem? tô jogando com o Bu também Bu Gamer cuidado cuidado com o cada escopo tá vindo aqui embaixo inimigo a vista tá vindo nessa direção que capa mano ó o da casa ele tá mandando bala pra cá hein Bu foi na lojinha não tô em cotija que parece que tá casar ele aqui última vez que eu fiz amizade na coisa o cara me matou comigo também irmão tá em cima Bu será? tá em cima ainda não é é tá em cima dá o que será ele é o meu Deus aqui que é nesse Lute aqui ó de Deus é e eu mesmo quatro é um super kit eu peguei e eu vou e Carla não ia compartilhar ela cara tava Elias e uma dois já e aí Um gelo aí, bota. Um gelo aí. Não, tem aqui. Aí não tem condição. Ah, ótimo, posso ir. Pelo Buu, salve, Adriana. Seja bem-vinda. Algum moderador conhece o Buu aí, rapaziadinha? Comenta o nome da página dele aí pra galera lá dar uma moral pro Buu. Capa de 100 já nele, Buu. Batei Skyling. Já foi. Zemioça. Não tem no garagem, mano. Garage? Fala. Acabar logo essa partida. Fala, Adriana. Seja bem-vinda. Tá embaixo de mim. Tá embaixo da ponte, já. Embaixo da ponte? Ah, não. É tu. É tu. Eu tô mostrando. Eu vou lootando. Tá aí, mas não? Eu tô cego. Mas não, tem um loot aqui, Buu. Na hora que tava de gelo, o cara tava aí. Na hora que o rapaz tava... Fala, Junior. No gelinho. Só me guarda, são. Bora, rapaziadinha. Chegar sem reaçãozinha. Fota 50. Bora que bora. Ó, quem é novo, família? Ou quem já é antigo? Escreve uma vez isso aqui no chatzão. Vambora, todo mundo. E no coraçãozinho. Não sovo? Não sovo. Valeu, amigas. Tamo juntos. Caraca, onde tá esses, Buu? Esses caras. Na ponte tem uma, né? No cantinho da represa, olha lá. Ó, dei capa de 97 nele, já. Capa de 97, 2 de 15. Não, não, não. Tá no gelo, ele. Jogar nele, La, Buu. Tá com essa guarita de gente, mano? Não é. Impossível, né? Eu acho que o cara não ia ser tão frio, tá? Só olhar a gente aqui, cara, não fazer nada. Eita, p***. Bate a escala. O que foi? Eu dei as costas aqui, mano. Pedra, pedra, pedra tem aqui. A gente vai pegar a pedra. Pesa a pedra. Capa de 100, Buu, nesse aí, marcado já. É isso, né, rapaziadinha? Bora que bola, ó. Quem curtiu a partidinha, rapaziadinha, já chega quebrando no likezão. Deixa eu pôr na tela que eu não pus ainda. Valeu, Di. Vamos junto, Di, é nóis. Vamos fazer uns modeladores, não olhar as mensagens, mano, do... Da página? Sei não. Eu não sei... É. É. Vê mesmo. Vê mesmo. Você tirar não, meu, vê, o pessoal vê o meu Instagram, né? Você vê lá. Tô conversando. Eu reagindo lá, foto das meninas todas. Eita. Não pode botar a modeladora pra coxa, não, que aí dá ruim. É. Bora, 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 bora. Boa noite, meu Du. Fala comigo. Mas, pô, eu achei que isso não via, não, mano. Mas vem que é vinculado, né, mano? Vê, mano. Vinculado os dois, vem sim. Isso que é ruim, tá legal? Porque dá nem pra conversar, né, mano? É. Não é que não dá pra conversar. Dá pra conversar, o problema é que todo mundo acompanha, né? Ou, às vezes, as pessoas visualizam a mensagem, e quando você vai entrar lá, a mensagem já... É. ...coerida, sabe? Aí o pessoal acha que a gente deixou no vácuo. Sim, sim. Você responde boas mensagens de tudo, mano? Eu tento responder tudo, mano. Olha o Eric, tamo junto. Que é, tipo... Fala comigo, Jéssica. Como é que você fala? As pessoas, não, você vai ganhar no sequência. Bruno Gomes chegou e seguiu. Aqueles... Aqueles golpezinhos. As pessoas diferenciadas, sabe? Aí eu não respondo, não. Aí, Ari. Não, você não tá aparecendo a drink aqui pra me dar carbo? Pra rapaziadinha... Fez a boa lá, Cláudio? Fala, Dionata. Ué, não parece o seu nome, não. Na verdade, não parece a papó. Você tem ela adicionada no Face? Perfil, pessoal? Tem no perfil, pessoal. GGzinho, Godezinho. Ai, Godezinho. Fala comigo, Godezinho. Que papé é esse, Willis? E aí, Emerson? Fala, jogador. Fala comigo, meu parceiro. Vamos embora. Sou seu fã, mano. Deus abençoe sua vida. É nóis, Godezinho. É nóis, Godezinho. Eu que sou seu fã, meu parceiro. Ai, Godezinho, apelamos. Zé Dinha, vamos bater sem reação aí. Falta 12. Jogar comigo nunca? Bora, Godezinho. Mas não pode jogar de novo, não? Não quer mais jogar comigo, Godezinho? Fala, Tuca. Eu tô cansado. Fala, Silvinha. Onde é que você tá, Silvinha? Envie um pix com sua mensagem. Por isso, né? Por isso que não conseguiu, pô. Ô, rapaziada, a live tá de boa? Tá travando? Tá GG, tropa? Se tiver de boa, digita aí, tá top, pra nós saber. Eu só não respondo todo dia, ô... Eu só não respondo todo dia, ô... Ô, Lima. Que? A mensagem lá. A mensagem da página não responde todo dia, não. Mano, eu respondo acho que uma vez por semana, cada 15 dias que eu entro lá, tem um monte de mensagem, eu só respondendo, né, moleque. Eu só respondo todo dia, mano. Mas respondo, eu tenho uma pergunta. Foi, meu Deus, 10, mano. Foi, mano? Foi sim, irmão. Cuidado com as costas. Valeu, Júlio. Obrigado, mano. Tamo junto. Obrigado pelos 10 erros e o pique aí, irmão. Ó, tem um colite de brilhão. Fiquizinho. Já tô, pai. Obrigado, irmão. Tá vendo que o banho aí assustou? Ué, saiu, bu. Um atrás do outro, bu. Trabalhar pra sair um atrás do outro. Meu amor, Julek, Beto, você já terminou a gente empacar, né, já. Assisti a live do bu a noite, terminar minha live, ficar assistindo a live do bu lá. Madrugada, pô, não conta, das antigas aí. Ó, eu tô, mano, eu tô pensando seriamente em voltar pra madrugada. Madrugada é menos concorrido mesmo. Streamer, né? O quê? É, isso é verdade. Porque na madrugada é mais gente que não trabalha, gente que tá de boa em casa, pô. Nesse horário é sempre o pessoal que trabalha que aparece aí. Vem em casa, sai de boa? Então já aparece na live já mandando um piquezinho, pô. É, é, é. O pessoal viva, tipo, bem mais apoiador, sabe? Pessoal, eu digo bastante. Pegando não, deu sobrevivência ao da live, né? É. Negóis de tarde, mano. Negóis de tarde, de tarde. Tem uma galera, um público mais que é, tipo, tarde de manhã, né? É, criança, pá. Mas não vai. É o rei da sense? É o que diz, hein, né? Tá zoando, pô. Sou nada, troca. É só pra chamar atenção. Valeu, Eric Silva. Obrigado pela 75 estrela. Aproveita que o Eric mandou a estrela aí, rapaziadinha. Todo mundo faz o teste aí, ó. Aperta no coraçãozinho aí sem parar, rapaziadinha. E depois você aperta na reação estrela. Faz a boa. O dia realiza minha função de jogar com você. isso é mais difícil. Que isso? Bora. Você não tem, Bu? Eu não tenho 30 estrelas. Um dia realizo o meu sonho de jogar com você. Mas é tão difícil, né? Que tristeza. E mano, você vai trabalhar demais. Adriano Júnior chegou e seguiu o Lima. Fala, Adriano Júnior. Ô, Bu, você não tem negócio de pôr na tela? Qual que você quer pôr na tela? O negócio que fixa, sabe o que a pessoa bota? Ó, bonitinho. Que põe o nome e tudo? É, sabe? Eu tenho a imagem se quiser a minha, mano. Só mudar de cor depois. Ou pode deixar azul também se você quiser. Não, só se você mandar a luzinha da hora. Queria. Vou mandar. Não, né? O quê? Não, pô. Não. Só que aí, como é que faz pra editar isso? Editar o quê? Um PNG, você vai pôr... Tá ligado? Aham. É um PNG, você vai pôr no... Uma fonte de imagem. Depois você só adiciona o texto. Ela toma Shelby. Pegando. O outro tá na onde? O outro tá na onde, Bu? Tá no telhado ou não, Zandarx? Tava no telhado. Mas eu derrudei o telhado. Só que a gente tem acabado de cair, sabe? Tô escutando o outro aqui. O amigo dele deve... O amigo dele deve cair. Tá no telhado, ele. Chegou a finalizar? Chegou. Finalizei. Vou saber que eu cheguei. Caraca, sumiu mesmo. Tinha finalizado aqui. Será que foi loja? Pode ser. Manozinho Nascimento compartilhou o live. Manozinho Nascimento. Oi? Quer que é o negócio? Deixa com mais 20 de mil. Você quer? Quero mesmo. Eu sou ok aqui na loja. Pega alguma coisa da loja não, mano. Eu cheguei da moeda. Tô full também, mano. Tô com 1.200, mano. Tô com a colete 3 aqui. Já tô com pra um capa só. Tadinha. Fala, Ismael. Fala, Fabiano. Fala, rapaziada. Jogo com vocês aí, meu irmão. A semana passada, eu vi zéi pra vocês. Falei, ó, gente. Segunda semana quando resetar... Fala com o meu Prime de boa. Come... Ah, que isso? Que isso, Toma Shelby? Fala e Lucas. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui na azul. Derrubei, derrubei, derrubei. O gelo escuro? Aham, derrubei. Era caçada, né? Não, caçada foi lá pro hangar. Pode pagar o gelo preto, pô. Ah, tá. Peguei mania, eu já sabia de falar gelo escuro. Não, mas é porque eu peguei costume na antiga, eu sempre falei gelo escuro. Subiu? Posso jogar? Obrigado, viu? Valeu, Jéssica. Obrigado pelas 30 esteiras, linda. Tamo junto. Qual que você tá? Salve ele. Olha os coraçãozinhos subindo na live do Lima e Chat. Quem chegou, quebra aí, hein? Vambora. Não sai, não sai, não sai. Não sai, não sai. Toma Shelby. Aí eu pego a C80 pra dar uma capa só, que os caras fazem. Aí só dá só pro mal. É isso que não pode. É isso que não pode. Rapaziadinha, gerar aperta no like em alguns segundos, depois aperta na reação estrela. Vê se não ganha aquela estrela gratuitinha, hein? Faz a boa. O que é isso? Deus. Valeu, Vanessa. Obrigado pelo compartilhamento. Tamo junto. E a mesquita de rua? Tá, ele tá tacando gelo aqui, mano. Como se a gente fosse tirar nas costas dele, mano. Tá correndo ele? Tá, o que que tá com ele, ó? Tem que tá com medo da gente tirar nas costas dele. Você é precravido. Você é precravido. Você é craver a língua. Tá certo, né? O problema é fazer correr atrás dele até lá. Será que tá com medo dele, Bu? Vamos cercar ele. Tá pronto. Hum, cara é... Não é possível, né, velho? Comigo, ó, de testa, ó. Tem uma capinha já. Caiu. É a 6 do calanguejo. Calanguejo. Tem uma mania de atirar, agachar, atirar, eu vou... É, você toma a capa direto, afinal, que você vai agachar. Automático. É, louco, Bu. Mas parece que agachado lá, assim fica melhor? Hum? Não, isso é verdade. Acho que fica mais leve, né, mano? Já passaram lá no Bu, rapaziadinha? Passaram no Bu lá, mandou salvisão pra ele lá, hein? Comprei o cara e mataram. Eu abri outra caçada. Ah, tá. É isso que não pode matar meu toque e ainda me mata ainda? Aí não dá, né? Aí tem condição não, pô. É. Aí tem condição não. Já, clica no meu botão aí, mano. Aquele jeito. Clica no botão do Bu lá, rapaziadinha. Ele gosta. Vai se ver Deus aqui, ó. Um drop. Já me viu, já. Eu dei dois tiros dentro de... Ele tirou em 120 de vida dele. O T de cima, de cima caiu. No watch? No Harry Potter? Não, no Harry Potter. Tá salvando, tá salvando. Tudo bem. Minha tá de maga, hein, Bu? Eita maguezeira. Que isso, jogador? Tá nervoso, cara, hein? Vamos com o leite. Ah, não tem condição não, pô. É o Olima, pô. Olima TV, pô. Passar, passar. Mas nós é o Olima TV. Mais um terro que existe pra passar a terra. Mais um terro em todos. Brinca muito. Olha os caras salvando aqui no coração, Buzinho. Assis do caranguejo, como dizem. Assis do caranguejo. Quanto de gelo, Bu? Tem um 15. 17. Olima, tem um bom de gelo ali, pô. Minutei. Até me assustei ali, mano. Falei, pronto. Vai morrer o Elimino com essa Mag-7. Tá doido, Bu. Vai, vindo do morro, Elimino. Dois, vê sério. E aí, tem um do gelo vermelho. Bati, escale. Easy. 93 no pulmão. O outro já tomou vários. Ah, mas nem é de droga, mano. Isso não é 93. Eu vou subir por aqui mesmo, Luizinho. Os caras desses acham que eu tenho ninguém, não. E não, José? E aí, Elis? Tudo bom? Elis, cuidado, mano. Que dizer. O moderador está lendo aí. O moderador aí? Valeu, Elis. Seja bem-vindo a isso. O Zazinho vai. Acho que ele abre nove horas, né, mano? Mano, vou subir nesses caras aí, mano. Joninhas Cortez chegou e seguiu o Linho. Também nem existe o recorrente, não, mano. Caramba, vou subir. Joninhas Cortez chegou e seguiu o Linho. Olha, mano. Olha, mano. Desculpa, aqui, olha. Olha, mano. Aqui, mano. Cara, tem que fazer a maguzinha. Ah, tá com esse colete, mano. Ai. Mano, eu acho que a C80 devia vir em drop também, mano. Mas você não acha isso. Muita porra. A C80? É, mano. A carapina até acha que era de boa, te ligado? A carapina não acha de boa, mano. O que mata é o capa dela, mas no peito é 35, 40. Cara, tem que ter 6 de jogar de carapina, né? Cara, não tiver uma sensinha. É, 35, 40 e tal. Mas a C80, mano... 89 no pulmão, 100. Jardinha, faz a boa aí. Compartilha que nem um Lairton e deixa o likezão aí, ó. Mas assim, pra quem gosta, é uma boa, né, mano? Eu gosto também, mano. Só que eu acho que... Quebra as pernas. Ajuda a nós. Não posso a rapaziada treinar. Ai, entendi. Eu não tô com outra, né, mano? Conta só pra compartilhar isso mesmo? Hora que bora. Valeu, Zolinho. Obrigado pelo compartilhamento. Tamo junto. Minha rapaziadinha aperta, né? Reação estrela. Faz a boa. Zolinho, Zolinho, compartilhou a live. Valeu, Zolinho, Zolinho, Zolinho. Zolinho, Zolinho. Zolinho, Zolinho, Zolinho. Zolinho, Zolinho, Zolinho. Porque... O quê? Chat no GG aí, rapaziadinha. Vambora. Seu atalho, Bum. É? Pode ir. Vou cair no coisa aqui do cara. O remissador. Não vai ficar usando um bug não, porque o rapaziada ali está dando um bug. É mesmo? É. Eu também não. É, eu morrer do que... Também concordo, Bum. Eu bugando. Na live passada, bugando mais que tudo, velho. Tá melhor. Nossa, pior que eu assisti. Eu achei o bugo mesmo, velho. Não, se eu vejo que eu gosto de cair aqui, você vai ator, tá ligado? Se eu vejo que não dá pra cair, eu vou e bugo, mano. O cara buga pra caramba, mano. Juro, eu quero ir arrumar isso, mano. Juro, eu quero ir arrumar isso, mano. Juro, eu quero ir arrumar isso. Ah, tem que arrumar, né, mano? Aí, é ousado, mano. O cara é cansado, velho. Vai errar a grana, mano. É bom, né, mano? É bom, mano. Pode crer, mano. Eu tenho maior vontade de jogar um competitivo nos campeonatos em Amador. Você é louco, eu era brabo demais. É, os caras tem x-treino próprio? Ah, sim. Isso é verdade. Bora, minha família, 15 reaçãozinha aí pra nós já bater já 200 reação. Faz a boa. E aí, Prime da Sense. Estou com a queimação no estômago, nossa. Tomando café. Ah, queimação no estômago. Vou tomar um café. É isso mesmo. Aí. Mas tem a personagem também atravessa a Gênero. Cara, aquele personagem ainda não... O que aconteceu? Eu pensei que você fosse desativado, amiga. Selo de superfã. O personagem é bem roubado, mano. Não desativou tudo? Desativou, não foi não? Ó, o Fernando. Sério? Cadê ela? Cadê ela? Fui cancelada? É, porque normalmente quando eles mandam algum item, passa uma semana, o item vem pra nós. Cigarão? Pra todo mundo pegar? Uhum. Ó, a Anitta veio aí, dois dias depois, a Anitta foi liberada. Então, mas aqui, sabe o que aconteceu? Aqui, ó. Na logia. Dois dias depois. De cara comigo. Eu levei aqui. Deitei. Ela veio pros Haku. Tomou de Haku passando de vez por outro jeito. O Zaku pegou o arquivo de configuração. Jogamos o que hoje? Treze partidas, peguei de uma a dois no CS. Hoje não quebrou no CSzinho, Eric. Não perdeu uma, mano, eu acho. Acho que ela vai vir defada, mano. Acho que ela vai vir defada. Não vai vir... A caçada vem aqui, bu. Foi? A caçada tá bem aqui, ó. Eixa, que isso? Que isso, bu. Eu acho que é melhor virar mais pra esquerda. Vigar mais pra esquerda aí, mano. Tem certeza que não é. Mano, cinco gelos. Tipo assim, você bota dois gelos na outra vez, você vai, mano. Olha, Clown. Mano, caiu nos caras, hein, bu. Tô chegando. Tem que pular na cabeça deles mesmo, hein, mano? Caraca, mano. Você que ia pular e no fim eu que pulei, bu. Nem me viu. Já deitei. Deitei um, mas tem outro. Tô chegando, mano. Vou levar o outro também. Dá a Garena. Foi. O bu falou, vou pular em cima da cabeça dele. No fim quem pulou foi eu. Que isso? Tá errado, tá não? Gabriel tá caçado aí. Tô invertido, tô invertido. É que é hein? Reverse? Fala, Isabela Monteiro. Obrigado pelo compartilhamento, menina. Chegou na live de hoje, falou que ele não vai mais poder ficar jogando, porque o Cauê Jonathan nasceu, né? E aí agora ele vai ter que cuidar da criança. Isabela Monteiro compartilhou a live. Como é que é? Como é que é isso aí? A mulher do cara passou aqui na live aqui, acabou de ter filho, né? Acabou de ter filho. A mulher dele passou aqui na live e falou, ó. Fala, Isa, como é que tá lindona? O Jonathan não vai mais poder estar jogando, porque agora ele vai ter que ficar cuidando do Cauê e Jonathan. Hum. Ela passou aqui falando isso hoje na live. Meu irmão, ela sabe que mais cedo, ele passou uma live e eles vão ter que jogar lá do hospital. Inocente. Ela jogou do lado do hospital hoje, tá? Quando eu for hospital, ele vai jogar. Acabou de nascer. Saiu do hospital, o cara já fala dessa. Né, amor? É isso que não pode, né? Será? 12 e 9, hein? Levaram a caçada nossa aí, ó. Ativou, ativou, ativou. É baobau? Pena. É tanta dose que tá saindo, eu já não sei mais nem quanto. Tô bem também. É, baobau, acho que é baobau o levado ali. Tá na casa verde, logo. Tá na esquerda que também tem, ó. Perreiro. Rapaz, 158. 158 nele, Bu. Entra, Diego. Nossa, tem que dar o gel no outro cara. Boa, boa, Bu. Eu tô cover. Rila aí, rila aí, rila aí. Nossa, tem um duo comigo, mano. Um duo na loja, tem um duo na loja aí. Cara, como é que o carro me pegou, chat? Pelo pé, né, velho? 3 horas de live hoje, me limadas. Não sei não, hein, mano. Dá pra vir nem mim. Mas só vai alguém, mano. Vou dentro da casa, dá. Se esses caras não rusharam, dá. Tá GG. Aqui, aqui dentro. Pode quebrar, pode quebrar. Tá correndo, tá correndo. Peguei visão. Vai cair ele. Cabo doido. Deu uma ralfada nele. Correu. Ah, não voltei do bigolão, viu? Feitou? Beleza. Não voltei do bigolão aqui, Bu. Descendo, descendo. Casa de madeira já tá. Casa de madeira, Bu. Chegando aqui, chegando aqui. Já desci das costas aí, Bu. Ficou contigo, Bu. Deitou? Boa, vou jogar lá na casa de madeira, pela casa L aqui. Peguei visão de um, vou deitar um. Capa de 97. Tô silenciado, Bu. Tô aqui, ó. Caraca, deitou dentro da casa, Bu? Detente, não, detente de cima, detente de cima. Tem um lindo da casa aqui, ralfado, mano. Saiu já, eu acho. Tira de novo. Boa. Vai com o mano. Também tiro de alto, tiro de alto. Joga pra cá, joga pra cá. Tô relando, tô atrás de dois deles. Tô subindo em cima aí. Cara. É um duo. Tigo já. Eita algum, não. Eita um. Sexto, tomando na cara. Olha o outro, Bu. Chato, né? Chato, né? Chato, né? Bora, rapaziadinha. Deixa o likezão, faz a boa. Isso que não pode. Isso que não pode, hein? Trinta e tiro no peito do cara. O cara me vira e me dá um tiro na cara. Aí o saco de um tremeiro atravessa. Caraca. Gabriel Gomes chegou e seguiu. Será que dá pra marcar? Fala, Gabriel. Seja bem-vindo. Acho que não. Se for os últimos, não. Bora, vem. Vamos cobrar drone. Tá bom, tá bom. Depois que o raio... Marcou, marcou. Marcou. Não, não é o último, não. Mano, toda vez que eu tô chegando pra comprar uma loja, eu tô com essa... Essa granada de luz, sabe? Não, não, não. Eu tenho que acertar um pouco dele, irmão. Eu pensei que ia acertar um pouco dele, irmão. Eu tenho um milhão de capa também. Rafael, mano. Eu tô te salvando, eu tava te salvando, pô. Não, ele me matou de algum lugar aí, irmão. Eu vou te salvar, abu. Olha lá, ele descendo ali na esquerda. Tá no seu lote, né? Ele me matou atrás do negócio, mano. Atrás do gelo. É mesmo, né, rapaz? Não pode ser que você foi atropelado. Agora que eu... Agora que eu entendi. Eu vou tentar derrubar o carro e não derrubar ele. Eu vou cair em cima da cabeça dele, irmão. Cai, cai, cai. Cai, tô amontando ele. Boa. GG. Quem gostou, rapaziadinha, deixa aquele likezão. Mano, o cara do carro, ele tomou um milhão de capa. Fala tu, tropa. Não tá aparecendo as kills. Coloquei, valeu. Fala, Marizinha. Como é que você tá, Marizinha? Boa. Obrigado, Jonas. Pela likezão. Obrigado, Ricardo. Tamo junto, minha rapaziadinha. Vambora, minha tropinha. Booyah, chatzão. Quebramos muito, cê é louco. Sagota, moleque. Pararamon. Ramon. Ramon. Eu, Everton, obrigado pelo compartilhamento. Valeu, Marizinha. Obrigado pelo likezão. Eu, Everton Brás, compartilhou a live. Tamo junto. Tchau. 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 eu voltei voltei valeu é o bem marinho fala aí trocar o que fala meu Facebook de nada os animais bora buzinho meu parceiro a lenda hoje é bu infinito pô até elite é se vai o papel elite mano e aí não entendi a minha esposa me ajuda também ela vai adiantando uma é eu vou subir na outra e aí sim e aí eu entendi ela comprou um o s-22 s-20 na verdade é e ele é aquele tipo não tem entrada P2 sabe oi 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 é isso que não pode só só nós aqui então mas desem carregar mano cinco horas o iPhone acho que aguentam as duas horas e meia por aí é sim para sempre E aí entendi entendi Cláudia obrigado por traduzir tá pode me ajudar aí e 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 amanhã A máxima é 9 e a mínima é 11 e a mínima é 9. Amanhã? Mas tá frio amanhã? Amanhã. O que é? O que é? O que é da Thais? 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 Caraca, mano. Preparado? Ah, é grave. Não valeu. Tá querido? Não valeu. Falando isso, tem que dar banho nos gatos. Quando eu terminar hoje a live aqui, eu dou banho neles. Mercado, ele bota todo mundo em bastão completo. Ô, ô, não tem jeito aí, mano. Não tem nada. Tem um 4, mano. Compre ali na loja, porra. Ah, não. Aqui, não sei. Não, não. Eu já tenho moeda, já. Tem um 4. Tem um 4. Dei 200. Quer comprar outro menino? O que? Compre outro menino aí. Matar o teu, já. Shhh. Anessa. Quero mesmo. Não quero não, quero não. Tô de boa. Vamos lá buscar seu token. Bora. Bora. Eu não consigo jogar XM8 com silenciador, mano. Por quê? Não acerto a capa. Sério? Sério. Não acerto nada. Tava os dois na minha frente. Tava fazendo uma parada aqui, certo? Não acerto a capa. Tô indo aí. Pronto. Tô me espancando aqui, ó. Tava. Cai pra um. Deitei um, cai pro outro. Ai, cara. Pinei tudo. Cupa minha. Joguei muito mal, mano. Tomava o que foi mal. Não, não. Tem nada a ver, não. Foi culpa minha, mano. Levou algum, não? Peguei. Peguei a paçoca. Peguei o cara de ladinho, mano. Deu um capa nele. Não, meu acento foi engajado agora. Foi eles, irmão. Dá na cara deles. Me vinga. Tô com colete 1, mano. Capa 1. Ah, você vai entrar em outra conta. Vem entrar em conta na conta do barão, né? Uma jogada, pô. Peguei o outro dele. Não me propósito, hein? Nossa. Ah, os caras choram, pô. Tem jorna com mão? Ah, tá nessa. O capa é vaidade, velho. Tô sozinho, pô. Tô capa quando eu tô com os dois juntos. Mensagem? Nossa, eu tomei capa, bô. Ah, pô, o cara tá ficando paradinho. Não, não é lógico. Quando eu vou puxar o capa, tomei trilhares. Aí é grave. Isso aqui não pode. É engraçado que eu sempre estive. Vambora, vambora, rapaziada. Já deixa aqui da equação fortalece aí, rapaziada. Pois é, deu. Cheguei na hora que eu vou sendo esbagaçado, né, irmão? Personagem que caia de braço aberto é o melhor. Cara, eu gostei dessa formaçãozinha, tá ligado? Eu só não gosto de ver meu gulho assim desse jeito. Filha do Lima compartilhou a live. O que? Ué? Do que personagem? Qual personagem? Você falou que não gosta de cair? Como é que é? Não entendi o que você falou aí. Ah, o pessoal falou que o jeito que o personagem caiu é o melhor jeito. Já fiquei caindo com os braços abertos. Aham. Aí eu falei que eu não gosto de ver meu personagem que era aquele jeito. Mas os outros gostam. E aí, mano, a gente te mandou um e-mail avisando, perguntando pra você se você quer ajudar. Indicar? Quer indicar alguém? Mandaram não, mano. Mandaram é pra mim, mano. Pra você e outras pessoas também. Você pode indicar só quando já tá com 10 mil, né? Ah, mano, acho que não. Tem um monte de gente que não tem 10 mil e pegou parceria. Ah, é? Já vi umas páginas antigas aí que não tinha. Vou indicar até lá, então, mano. Vai, indica, pô. Sua batalha, seu estilo. E aí, cara, de boa, irmão. E aí, cara, de boa, irmão. Faz isso, ué. E aí, cara, de boa, irmão. E aí, mandou. O pessoal falou que talvez eles mandam pra gente, já. O que? O convite pra BGS? É, eu ouvi falar também. Eu já tô sem dinheiro. Se eu comprar e eles me mandar de graça, e pronto. Não, eu não vou comprar, não. Se eles mandarem, eu vou. Até o último. Será que dá pra comprar em cima da hora, mano, tá? Caiu do saio ali, gente. Deve dar, mano. Os caras tem que mandar, para. Quanto que é? Uns quentão, né, não? É, não. Não, só é... Os sete dias é setecentos e pouco. Sete dias. É? Mas eu acho que um dia... Mas eu vou ver se eu vou lá, né, mano. É bom que lá... Dá sem contra de errado com esse mundo. Não tem tempo, não, irmão. Tem só... Só oitocentos e setenta e nove dias. O que? Ele tá doido. O que? Morou. Quartizão. E o outro. Show. Show. E é bom. Boa, mas você joga squat? Você prefere jogar dupla ou pá, não? Não, mano. Qualquer coisa que jogar, eu joga. Que legal? Tô muito escrita de expressão. Beleza. Eu vou jogar squat todo dia. Eu tô jogando squat, rapaziada. Tô. É um comigo. O que é isso, bô? Você tá meio bravo, hein, bô? Você tá meio nervoso, hein, cara? E aí, Mona Lisa, como é que você tá ali? Fica empolgado de dedo da merda da unha, hein? Então... Vai ter código? Acho que sim. Vai ter uma vaga aí. Ah, joguei, joguei, joguei. Ah, joguei, joguei, joguei. Aí ele começou a fazer live. Fazer uma livezinha, né, pô? Já tá jogando, já. Metei o webcam e interagi com a galera e marcha, pô. Cara, comigo. O capa é de 50, já. Me cara com cê, bô. O cara é meio nervoso de babó aqui. Eu vou aí, bô. Levou aí, né? Derrubei, derrubei. Outra aqui tá de babal, mano. E é isso. Chegando, chegando. É o rei da babal, pô. Vai, ruim. Vai fora, pô. Segurar o dedo em outro, pô. Fechar o quê? Tiot. Fush. Fush. Tiot. Tiot. Oi,질. E o cara não vai encostar hoje, Bu? Não sei não, mano. Se quiser botar alguém também, pode cortar alguém aí. Não, tô de boa. Eu só jogo sólido, geralmente. Eu jogo com a galera da Ghidor também. Uhum. Chegando. 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 Você tá no Godinho? Eu na pista. Sai do gelo roxo. Cheguei. Vou deitar um aqui, Bu. E caiu. Barreteiro? Macho. Vou procurar um menino aqui bom pra nós. Boa noite, Gado Leguinhas. E aí, Cabatista. Fala comigo, minha apoiadora. E aí, Gabatista compartilhou. Missão acceptada. O que você vai pegar aqui? Eu botei pra pegar só dois kits. Eu fiquei tentando ficar pegando o kitzão, né? Agora, toda hora, eu ia pegar o kitzão, mano. E aí, tá logo. O que você vai pegar aqui? O que você vai pegar o kitzão, mano? O que você vai pegar o kitzão, mano? O que você vai pegar o kitzão, mano? O que você vai pegar o kitzão? É O calanzinho, só chamar no Instagram lá, mano Arrobaolimatv Clica no lado do likezão, tem três pontinhos Clica aí, mostrar, link promovido Aí tem o meu Instagram E o grupo de notificação, rapaziadinha Quem gosta da nossa live, entra no grupo de notificação lá também, família Beleza? O menino é em cima aí, Bu É nós, Eduard, tamo junto, irmão Nós, Carlos Sem moco é grave, hein Na antena lá, ó Vou marcar pra você, ó Capa 155 lá na torre 145 na verdade Tô sem moco Eu jogo sem moco também Ó, os dois, os dois Os dois subindo Ele tomou capa, ele já correu já Subiu Vou correr aqui, vou subir Esperar ele lá em cima Tá, Felipe, de boa, Felipe? Como é que tá, guerreiro? Vai ter, vai ter inscrição pra, pra influenciar eu também, mano É mesmo, tô sabendo isso aí, mano Um caiu Um caiu Tem barretinho aqui, viu Barretinho aqui, ó Barretinho aqui, ó Onde? Se eu tenho dois limão, faço uma limonada? Faz, pô Liga pelas 18, tamo junto, Eric Vai ter inscrição aqui Um Salve, John Gell O limão Mateu 4, você tem 4? 12 Ah, com certeza Um, dois, três, quatro Tô jogando neles O cara não põe nem gelo, né, velho Cuidado, Ebu Dois capa lá de 681 Tô jogando, tô roxando neles, viu Levou os dois Muito brabo, hein, mano Muito brabinho Eu faço, mano Quando dá pra fazer uma cedo Eu faço uma cedo Uma noite Barão tá na conta de Barão, pô Hoje Barão tá na conta dela Barão Ué, agora é um ponto É, mano, tem que fazer kill, mano Hoje eu tenho que fazer kill Igual eu vou ganhar um pouquinho de ponto Eu fiz três kill nessa partida Quanto kill, Bu Deixa kill pra mim aí, amigo Por favor, mãe Amiguinho fica amassando Amiguinho Amiguinho Bu Tá amassando, chat Temos dois lados, mano Ah, caraca, mano Os caras ainda tem scale, mano Vou tirar mais de rosto Pra me chamar Vou tirar mais de baixo Vai quebrar esses caras aí Vamos quebrar esses de baixo logo O capa de 71 já é a minha vez agora Eu dei um capa nessa lenda, viu 53 Fida infinita Chegou outro, Bu Tô nervoso Deito aí Aí Tomei só na orelha agora, hein, Bu Tomei mal, hein Ainda bem que o Bu joga muito Fala, Marlinha De boa, linda Ai, ai Só de boa, Marcos Ô, Bu Tá me parpando aí, pô Qual foi? Não, pô O Bandeiro foi sozinho Aí é grave, hein, mano Eu tô falando isso Que o Bandeiro foi sozinho Fala, Ismael Fala, Lu Reservou a chat Minha conta aqui? Essa conta sua é antiga, né, mano? É, mano É minha primeira conta, pô Dois meses, credo Dezoito, vinte e oito Cadê? Dezoito, vinte e oito Oito Vinte Ó o código aí, rapaziadinha Tem uma vaga aí Vinte e cinco Ó, apaga aí, ó É, o oito agora Eu não uso, eu uso sim, pô Qual foi? Eu sei que é quase a minha cor a luva, né Mas dá pra ver, não? Tá aqui, ó Tronão? Tem três dias, não, hein É, sei que tem três dias Eu não acredito não, Itainá Amor, é dezoito, não é setenta e oito, não Vinte É isso Acho que nem, eu acho que entendi que tava de errado Pera aí, rapaziada Se quiser alguém entrar aí, mano Pra jogar com nós Com a corada, dá um triuzinho, pô Na idade de conta, pô Tem crise Alguém falou que vai entrar daí? Não sei, alguém vai entrar no chat? Fala comigo, Felipe Santos Que foi gostoso Dois meses, credo Valeu, Jônia Estamos juntos, bora Animal clima, pô, mano Leonardo J. Santos Compartilhou a live Fala, Leonardo Tamo junto É nóis Obrigado pro Notify, guerreiro Ele Passa lá, passa lá na live dele Esquece não É o É o É o que? É o que? É o que? É o cemitério É nada Bussai 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 Ainda tem condição, não Bussai de cemitério, viu? Viu lá Vambora Quase 500 reação, rapaziadinha Bora querer Valeu, Leonardo Tamo junto, guerreiro Tentando responder o comentário Para de fazer live Tava, porra Ontem, né? Ontem de ontem, sei lá É, foi antes de ontem, mano Ah, o pessoal Tá travando Tá travando Tem nada não, tropa Assiste assim Vambora Manda um follow E aí Pra ver quantos follow Você tem Pra ganhar um selinho Não tinha Mas era alguns perfis, mano Tinha alguém que tava Travando alguém, não Algumas páginas Alguns perfis Travando também Tipo assim Tipo assim Eu passei na live Travando pra caramba Aí passei na live Do dragão Tava suave Aí passei na live Do púria Também tava de boa Aí fui Passei na live Do capuz A live do capuz Travando É Caraca Eu tô fazendo de errado Eu tô fazendo de errado Com a live, irmão Eu tô fazendo de errado Com a live, irmão Eu tô vendo todo grupo Dozinho aí Eu Eu Nisso Eu posto Mas tá postando tudo Eu postei hoje, mano É todo dia que eu posto Não, mano Eu posto Eu posto Nas outras plataformas Lá E se der certo Eu vou postar aqui No face Tá ligado? Pra não postar aqui E quebrar Tô vendo Tô vendo gente Por cima Correndo Correndo Deu uma raparinha nega Aqui Só que eu tô Não sabia O time dele Tá ligado Tô jogando pra ir Vou recuperar Acho que vai dar ruim Lula Chegou e seguiu Lima Fala, Lulu Fala, Lulu Chegou Meu Deus, cara Entraram o barão lá O barão levou um Levou dois Eu tô com isso aí Pô, tô meio costa Eu tô sem gelo, mano Fica em cima do God, mano As carizinhas Ouçadas E silenciado, mano E capa, mano Eu gosto de vai Descarga silenciada, mano As meninas aqui, pô Olha o cara aqui, meu Já foi Tem como ligar o microfone Calma o cara Fechou Não, 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 cara É o face que dá O selo de superfã Não é eu não Se fosse eu dava O selo de superfã Pra todo mundo Quem falou aí De mais de dois meses Ganhava selo de superfã Você tem 100 dias seguindo, né Mais de dois meses Já ganhava superfã Mano, tem gente De cima pega Tá pulando lá pra catuxa Obrigado Qual é vacilão? Fala, entenda Qual é vacilão? E aí, Joninhas Obrigado pelo compartilhamento Guerreiro Tamo junto É, vai barão Vai barão Vai barão E ficou Ficou, viu, véi Caraca, salvou eu Barão Tô sendo sabugado Tamo chegando aí Mano, é muito caro Tomar cuidado Eita pomba Aí é o sara, mano Cara em cima Dentro da garagem Morro Meu colete já era E costa também tem, mano Caraca, gravíssimo Aí você não pode Gente, vinte e pouco De capa aqui, ó Nesse cara correndo Da garagem Dentro de vermelho aí, viu Também costa, mano Ainda Como é que pode? Olha o fardo Esse cara de vermelho aí, mano Vou rir lá, mano Correu, correu Volta a casa mesmo aqui, ó Subiu a casa mesmo Subiu a casa mesmo Subiu a casa mesmo Subiu a peguei a visão Ficar aí embaixo, Jabu Viu, vi Viu da seca, eu vi Cadê você tá com a casa, ele, mano? Comigo, comigo Uma capa de senha aqui comigo No gelo, no gelo, no gelo trancado Caraca, gente, demais, mano O gelo Boa, o barão Acho que ele tem outro na seca Boa, tropa Boa Caraca, muito caro, mano O que? Tem moeda pra salvar aí Tem moeda pra salvar aí, o Ludo Eu tenho 300 Tem moeda pra salvar aí, gente Também Bate aí, gente Não dá retorno não Nossa, esses dois ficam no Discord Junta aí, mano Chegou e seguiu o Lindo Tá pegando o PC, eu não dá retorno não Nossa, vai Bata do nosso trabalho Tinha falando aí Que boa Boa, tem nada 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 Caraca O que tem pessoal de cura aí? É, já relei Tem muito gelo aí? Tem muito gelo? Tem dois gelos só, mano Valeu, valeu, Márcio Valeu, Leozinho Olha a minha rapaziadinha que tá quebrando um likezão aí Abra a caçadinha aqui, bô Fala, Márcio, de boa? Eu tenho, eu tenho, eu tenho Nem precisa mais Tem um embaixo aqui, ó 54, no de baixo Tem um aqui na loja Tudo errado isso aí, né? Tem pistola? Tem pistola, bô Boa Cai na direita aqui, bô Lá na toa, bô Lá na toa lá em cima Vou continuar subindo, viu? Vou atacar a escala Eu tava buscando Deus do meu Deus aí Ligar safe, mano Tô bem, né? Fala, Matheus, de boa, mano? Tem outro, tem outro Eu vou? Marquei, marquei Tá no morro? Tô pequeno ele, vou quebrar ele Tem mais, tem mais Não, não tô vindo, não tô vindo Tá tudo no lugar Não gosta de tocar no lugar, não Não é boninho, ó Tá, Matheus? Tá, Manuel? Isso que não pode, Dudu Vai passar Vai entrar na conta do jogo Como assim? Vai passar Vai passar Ficara aqui na frente, aqui Pera aí, tem um cara É verdade É verdade Caraca Caraca Eu tô de SVD, mano Eu tô de SVD, mano Eu tô de SVD, mano Eu tô com a SVD aqui Eu tô com a SVD aqui Tá de mag 7, eu Joga pra mim Oi O Renato, tem mais aí embaixo aí, mano Tem loja, salva o pessoal Quatro 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 Foi Fala, turzinho Tamo junto, mano Obrigado pelo compartilhamento Chef E aí, reag Errou Morre pro gás Vamos morrer pro gás Tem kit, tem super kit não? Vem capa no caio de paraquedas aí Que tá caio de paraquedas Toma o capa aí Pra patra de nada Calor é bom Vem burro Relaxa, Douglas Vem na reta Vem na reta Vem na reta Chega 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 Caraca, o bumbum caiu de onde? Caraca, cadê esses caras? Eu tô sem gelo, não quero gastar gelo não Tá na árvore? Tá na árvore Tomei a frente Tomei a frente Tomei a frente Caiu Caiu? É Não, na direita caiu Mas ele tomou de cima Tomou a da Na timoreza Tá vendo a timoreza Tomei mesmo? Ó, descendo morro lá Vou jogar nos caras Joga lá, joga lá Ah, David Henrique Tá zoado, mano Tá indo, tá indo Só que eu tô sem gelo Tô sabendo que eu tô sem gelo, mano Deu bem 1 Dei cá, vamos lá debaixo da ponte Pistola tem? Aqui, peguei com, peguei com Tá tranquilo Tem embaixo da ponte aqui, ó e aí e aí e aí tem que o primeiro caiu meu baile caiu caiu da ponte caiu só tem um E aí e aí e aí e aí é do nosso boa rapaziadinha aqui gostou da partidinha faz a boa deixa aquele likezão é nóis Paulo e aí 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 e fala comigo Nilson tá aí ó o código aí tropa malvaguinha fala de som, tamo junto, é bom família aperta na reação estrelinha e vê se você não ganha estrelinha gratuita, faz a boa tropinha Salve Samuel, como é que você tá meu lindo, de boa? Leozinho Vivaz compartilhou a live Rodrigo, ó, tá você, Lash Olha que você quer jogar igual você, Lima, para de barraçada Valeu, Leozinho, tamo junto, Leozinho, vai, obrigado pelo compartilhamento, Guerreiro E aí Exclamação 75 mila Bora, bu Tô muito seu fã, velho, é nóis, Vivi, tamo junto É isso, pássaro de palhaçada É tanto meu fã que nem me seguia no Insta, né? Não, mano, eu seguia tudo o Insta, tu tinha outro Insta, não tinha? Quer não Não, não tem condição não, pô Olha, olha o Bu, mano, sigo ele em maior cota, curte todas as páginas dele, pá Reage todos os stories dele, me nota nunca, isso aqui não pode Não pode Sua batalha, seu estilo Oi Que foto? Ah, tá, tá Pode crer Cara do homem, rapaziada, de mal Cara de mal é assada Aí é osso, errei foi tudo Olha a cara de mal do homem, ó Segura aquela minha nova no mapa Aí não tem condição Ó, a gente estrela Filipe, enviou 70 Valeu, Matheus, Felipe, obrigado pela 75 estrela Caraca, viralizou o videozinho Vídeozinho aqui no Tickway aqui, quebrou, hein Postei um videozinho no Tickway aqui, Tickway, já bateu 8k de visualização Tem duas horas que eu postei Pô, tem que meter marcha, põe todas as redes aí, esquece Valeu, Matheus, estamos juntos Fazer a de envia um pix com a sua mensagem personalizada, no comentário fixado Vê quem consegue Hã? Hum Fiz um video Eita, mano, o carro chegou a mão do meu lado Que carro doido é essa, mano? O cara me oprimindo, vem Vem que eu tô de espaço Vem que eu tô aí Gord Epa, pai Tô nada, tô de caminho não Faz a boa então Caraca Isso Eu dou um Tickway, dá um dor na coluna, velho Bote, pô Fala Adriana Tamo junto Você abre, você joga com o carro aberto na live Ebo Você joga com a cauda do chat aberta Eu vou ativar uma troca aí, jogadores Mas eu já vou conversando com o rapaziada, tá ligado? No perigo, mano Mas aí é só você se desculpar, tá ligado? É Cair no meio de dois caras, mano Pode crer Cair no meio de dois caras Tá ligado Na área tá quebrando todo mundo lá Tá ligado, tá ligado? Entendi Aí eu jogo com a calma em baixinho, tá ligado? Aham Ai Ria do tur Ué, tu morreu também? Tu também tá morrendo? O tur, mano Com 20 de HP Abrindo, abrindo analógico É isso que não pode Que não pode, pô E pra esquerda ainda E pra esquerda ainda Pelo bagulho Ai, bu Passa sense Double kill Tava com 1.200 moedas Ele tava na bu Nossa Aí, aí, bu Quebra esse Fala da sense dele Deitou? As moedas As moedas tá nele Tá bela É a bela das moedas Bora, rapaziadinha Quase 400 reação Falta 28 Aperta o dedo no coração aí Faz a boa, meu chat Mano, eu sou muito ruim de um Um pin Um pininho Ela acerta o primeiro carro Mas depois ela espalha muito, mano Rapaziadinha Eu vou explicar pra vocês Onde é que tá o insta Pra insta pra vocês aqui Opa Que live do gado Ai, que Pode crer Valeu pelos dois reais, cara Tamo junto, minha linda Jogado não Ah, isso é verdade Eu gosto de abrir, mano Mas eu não tenho sorte, mano Toda vez que eu abro Os caras já mandam uma proibida logo O pior que a galera Não, pior que a galera conhece Falava mesmo assim Manda, mano Me querer, tá ligado? Principalmente é com ele, né, mano Pra gente tá roupado Ficou da hora Esse cara só O canal de Acima aí, mano Eu vou salvar ele Derrubar ele Eu vou salvar 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 ele Passa pra cada vez Tá sem gelo Vocês aí Tem os sete aqui Véio, Luana Vou apagar o pessoal aqui Onde você pegou o meio dele? Caralho, pegou a bobão Tá sem gelo, irmão Não, tem o quatro Ah, obrigado pelo Pix aí Comentário fixado Você pode mandar um Pix personalizado Minha rapazardinha Faz a boa Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó Tá vendo aqui, chat? Do lado do likezão Tem três pontinhos Aperto nos três pontinhos Mostrar link pro meu ouvido Aí tem o Instagram primeiro E tem o grupo de notificação Grupo de notificação É um grupo silenciado, rapazadinha Entra lá Pra não perder nenhuma livezera Faz a boa É o que, Bu? Cara comigo E fora na pista Tomou um monte de capa Mas Não é nada Toma da casa Deitado por a casa? Não Tô lá no pneu Tô lá no pneu aqui Tetei a da casa Tetei a da casa Bora Bora, bora Bora, bora Cê, do gás Bora, bora Juntos Bora, juntos E aí, é grave. E aí, pistola, bô. Dá um tiro aí. Olha, Brandinha. Salve, vim pelo bô. Tamo junto. Olha a lenda. O mais gato para, Lori. Para de graça, Lori, que eu acredito, Lori. Valeu, Brenda Lima. Tamo junto. É nóis. Valeu. Tamo junto, Brenda. Quem não passou no bô, passa lá, rapaziadinha, no bô. Bô, gamer. É bô com 32U, tropa. Aí, não quer assustar, não. Bô. Bora. Cadê tu, pô? Tá chegando. Gelo. É um só? Deitei aqui, mano. Eu acho que é o que tá com tudo lá, mano. Ah, mas você também, você deu um boi, né? Bora, junto. Tem tu. Ele tá apoiando lá. Vai pegar o arrebessador, vai pegar o arrebessador, vai pegar o arrebessador, vai pegar o arrebessador. Ligado, bateu dele. Os caras na esquerda aqui, bô. Carnau aberto, bô. Opa, aí. Tá um tiro na pedra ali, bô. Cadê o coco? Dá pra ver o coco. Tem na pedra, bô. Na minha frente. Tá indo, bô. Tô pegando o que tiro, né? Tô pegando o arrebessador. Mas pegou mais dois aqui. Tô na onde, xerox? Eu tô pensando, não sei se não. Bora, bô, bô. Caramba, meu time. Que isso, tropa? Priminos, cara. Eu tenho três, eu tenho três. Quanto já você tem aí? Toma aqui, toma aqui, ô Lima. Corra aqui nas minhas costas aqui, ó. Corra aqui nas minhas costas. Um, dois, três, quatro, seis. Eita. Let it go. Mancha. As vezes eu só falo a verdade, bebê. Que isso, Lorezinha. Não posso mais câmera. Sala de cura, tem? Tem, eu morro. Tem, eu morro. Tem, eu morro. Só vai lá. Inclamação zap da Lore. É o coração para a Lore. Lorezinha. Bora. Tinta no outro. Eita. Meu agora, toma. Puxei. aí eu vou dois capas já e a tomei do morro velho dá nada cara já finaliza como valeu na força do amor Marião e cinco quebrou ou costa tem costa tempo costa tempo costa tem posso fazer um bandeirão lá embaixo lá bicho o chucho o cara já era o show que eu queria fazer só que o bobo o que que ele faz agora vou matar nada aí ué eu vou me matar exclamação cara que jogou muito burro onze reação para quatro seis família faz a boa a jogada a jogada sempre dá certo eu não precisa dar dar e eu confesso foi tão grande que quebrei a cara irmão foi uma jogada tão bonita mano tem um clipe tão bonita fazer matando os caras desse jeito E aí E aí Eita boa pelão mas não pode mas assim é massa por mas assim tá ficando bons aço cara mano tô jogando muito meu são puxando os pesadelos isso não pode é isso que não pode é de forma né então eu vou ter a treinada para dar um estímulo aquela arma ali rapaz a mulher disse que ela tá muito pesada o qual a arma daquela que você tava na mão ali ah tá é de chumbinho né é e aí e aí e aí o melhor cafezinho bora ó bom cansado para Ó, arrasta pro ladinho aqui o chatzão Coloca ver mais, troca, ver mais, certo? Ver mais Tem um grupo de notificação, um grupo silenciado Fechou, rapaziada? Entra no grupo de notificação Você não vai perder mais nenhuma live do Liminha Fechou? Grupo silenciado, é só O Buu tá amassando, meu irmão Mano, tô com uma queimação, Leonardo, no estômago, mano Tô nem querendo tomar café, tá uffada, velho Sua batalha, seu estilo Mano, a hora passa muito rápido, mano Passei a carro pro Buu, Buu, você saiu? Ai, boa, Pelão Fala, Miguelzinho Lirigou, lirigou Voltei, 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 voltei Passei a carro pra você, mano Quê? Ah, tá Nem vi Pessoal falou no chat, Buu, que você tá jogando tanto Até, até de você mesmo, você quer fazer kill, velho O homem tá com Eu vi o Buu jogando um monte de ganada pra cima Eu falei, já era O Buu desistiu dessa partida Certeza Não, você jogou o deleitante? Hã? Sei, sei Joguinho o deleitante? Aham Joguinho o deleitante? Joguinho o deleitante? Joguinho o deleitante? Joguinho o deleitante? Aham Aprendi lá, falei Pô O senhor ainda é que precisa, o negócio tá errado É verdade Café foi mamãe Vamos o dia todo café Excesso de confiança é ossada, né? É, isso é verdade Acabei de me matar na bomba, meu irmão E eu avisei pra tornar a competição Vai começar a semana já Acho que depois da manhã Pertando por ali Depois da manhã eu pego já Pera aqui, meu É isso que não pode, eu tô... Só não vai chegar, viu? Todo mundo irá, e você fala uma proibida, tá muito cuidado. É isso que não pode. Peraí, é isso que não pode. É, eu deixei todo mundo com isso na cabeça. É isso que não pode. Quem? Desmutei meu Discord, mano. Desmutei meu Discord? Não precisa fazer nada não aí, pô. Não precisa não, pô. Já fez já, irmão. Quem? O Tur? O Tur? É. O Turzinho? É da minha guilda só ainda, pô. É carroça. Minha guilda? É, tem uma guilda TL69, é minha guilda Team Lima. Ah, não sabia não, não sabia não. Não sabia, não sabia. Não sabia. Vixe! Nem deu ruim. E aquelas bombas, então, Chico. Tava aqui falando, eu sempre posiciono. Saudade da Itainá. Minha amiga. Minha amiga. Também que Itainá. Quando funciona, ninguém fala nada. Não é tão boa. Tá todo mundo apedrejando o peitado. Não tem jeito, né, pô. É, é. Você pode acertar 100 vezes. Se você errar uma, já era, pô. Queria ser, pô. Tomar uns menininho pra mandar bala aqui. É pertinho. É nóis, Felipe. Tamo junto, irmão. Seja bem-vindo. Vai, 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 vai. É o pessoal da World, mano. O pessoal da World. Guys. A Itainá tá aí, tá não, mano. É. Esse aí tá ainda num. A Itainá tá diferente. A Itainá tá diferente. A Itainá tá diferente. Não, Itainá. 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 É, é uma doida aqui também, live. É uma doida? Porra, a Itainá. Aí não. É isso que não pode. Chamou de doida. É isso que não pode. É. Eu tô. Eu gosto de dar uma brincada com os caras. Isso que não pode. Eu gosto de dar uma zoada às vezes, bu. Saudade, amor. Tô sabendo aqui na Espanha. Saudade dói. Aperta, machuca. Esse aqui não pode. Suquinho de limão. Ah. Será que foi da caçada? Peguei visão dele aí, bu. Ixi. Já era. Sai daí, ô doido. Levou aí, bu. Socorro. Boa, eu te ajudei. Tem um Costa aqui, bu. Ai. Nossa, dei cá por ele. Tá zoado, mano. Ele vai salvar o passeio. Ele vai salvar o passeio. Tá coitinho pra salvar. Cai nada, já finalizou? É isso, é isso, time. É isso, time. É isso ali, mano. O melhor do mundo. Risos. Minha riba aqui, que eu tô sem ar. Minha riba aqui. Tem uma catarina aqui. E aí, doutor. Mano, a caçada tá no gás ainda aqui, salve o Brunão. Boa noite, Bruno. E aí, você tinha que ficar quietinho aí, quando você vê esse desafio, ganha 100 Dima, pai, você toma, receba. Lançou, lançou, lançou. Fala, Tati, fala, Matheus, fala, Iago, fala, Neto. Vou jantar, já já eu volto. Beleza, mano. Ele tá voltando pra água. Tem mais carro que com ele, mano. Tem mais carro que com ele. Ele tá correndo pra água, mano. Tentando dar o leste. É o Jiraiya, pô. Jiraiya sensei. Homem. Alguém tem um aprimorador aí? Tem, vamos sair aí. Vou botar no AK-98 aqui. Aprimorador? Por que não? Opa na loja, pô. Corre pra safe. Bora, rapaziadinha. Arruma 500 likezão aí, faz a boa. O Limão. O Limão. Olha o que eu tô trocando com os caras aqui, mano. Um duco, ele. Duro de tom um. Vai daí, é o pior do mundo. Ah, outro cara, mano. Outro costa, velho. Três caras aqui, bô. Fala aí, Limão. Já jantou, Claudinha? Isso que eu não pode. Tá aí, né? Maravilhosa, pô. A melhor do mundo. É três aí, viu, bô? É três caras aí, mano. Boa. Meu luxo tá aí, hein? Ai, caralho. Ah, era C80, eu só peito, filho. Ó, chegando lá. Direito de AC80, os caras não puxam nem mira, mano. Ó, lança. O cara é ruim de lança, hein? Nossa, mesmo. Obrigado por compartilhar, irmão. Mas tá ficando muito no gás, mano. Os caras ficam esperando lá na beira da seco, mano. Aquela caçada ali, trouxada, mano. Vou seguir de volta lá, irmão. Vou seguir de volta. Vou seguir de volta. Vou seguir de volta. Ai, caraca. Quer dizer que é tão... Foi triste. O fim é triste. Ah. Não, vou caçar na hora, se tiver no gás, vamos acolhar atrás não, mano. Toda vez que eu tô morrendo do gás assim, eu ouço. é porque ó foi o copo Maribu o turno show três sozinha depois quando ele caiu quando eu vou cheio também teria sozinho cai depois você chegou aí eu também depois ficou Tainara caiu eu também e o que eu vou separar meu irmão tá dando tiro de K98 no cara coletiva coisa de seis só mano e cada tira de mim de K98 arranca 150 E aí a minha rapaziada passando para avisar que eu tô aqui no Face se você não gostou ainda clica no linkzão aqui ou procurou no Facebook lima TV bora que bora o origão na TV ah deixa eu postar um storyzinho no Instagram E aí que só e já tá no Oxe que isso cara também sunning e o crazy grill Felicidade nem 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 amarelo creio meu deus madrugada quebo e eu vou voltar para minhas origem madruga a ver se me levou na solo madruga até você que falou para mim eu sei que do que marcou eu você me quebrando dando três capas em mim falei fila da peste é mesmo é uma antiga na antiga tava fazendo lá de madrugada também que fazer e aí ele manda você acabou de morrer para o burro falei sério sério aí ele postou fala Juninho eu sou de boa conheço conheço eu vou caindo com eles acho que a gente tem umas quatro parteiras seguidas mano caraca qual é a chance mano a gente se matando a gente matou uma eles aí eles matou um anóis esquadinho esquadinho 49 49 é 9 e o seu também eu 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 já eu um você ela me lembra ele aí ai Bora lá, bora lá Vai ter que jogar junto Tem jeito, pegadinho Dois ombro que nem Dois cabos na motoca Impossível, isso vai ficar porra também Ih, mano, tá dando velho aqui Nossa, mano, tem mais de um aqui Eu vi o menino, mas Aqueles que pingam o menino Ixi, também costa Vou subir nos costas Vou jogar granada neles Jogar granada neles, subir neles Tô indo aí, tô indo aí, bô Vai em cima com você Troca a nuca, fio Carro na esquerda aqui, mano Nos containers Tá lançando, tá lançando Nossa, tomou capa de 100 20 e 30, mano Um capa de 130, linda Só ficou ele, só Tá, Fabinho? E a volta Hum Gurinha de milhões, né? Bora, rapaziadinha, faz a boa Deixa o likezão, dá aquela compartilhada Nossa livezera aí Ah, tem um cara aqui nas costas, mano Becara aí, bô Becara aí, bô Bebou aí, bô Salve Riki Tamo junto, guerreiro Eu comprei gelo, mano Comprei gelo Mas quem tava aqui comigo não era um? Eu não, piora Eu achei que o que você tava trampando comida era tu Pode ser Tadibu Henrique, como é que você tá, guerreiro? Conheço Henrique 1 Bora, rapaziadinha, 90 reação Panamá, tem já 500 reaçãozinha É nóis, tamo junto, Loriette É o squad com a... 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 aqui ó Ah, nada, o squad Squad, mano uma do corte, mano, ah, caralho dá ruim, mano vou, vou, vou finalizar, God God, God tem um no gelo verde aí, mano me enxergando, me enxergando, tá indo na loja, um tem gelo, mano vamos cá pra isso aqui ah, cai no um, rapaz bate, bate ele já tá na loja, já tá na loja, foi loja salvagem, é, é ossada tô sem gelo, mano vamos cá pra 158 isso aí, que caiu agora ah, mano, meu Deus ah, tocou, vibu ah, de vss tá na garagem ah, e o sara fala, ferreira, de boa, meu guerreiro como é que cê tá? caraca, tropa, é ruim demais vai ficar sem gelo, né, tropa não não tivesse que gelinho ali, mano não tinha nem gelo, mas ia nem kit só tapa de qualidade, Riquinho nossa bugada de salve, 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 joguinho muita ciência, joguinho patina na caixa de catarro coisa que eu não dou, mano de, de, da cara mano, poderia ser 80 só pra mão bora, Tuto, quero ver você levando 4 agora do Tuto, no mínimo volta a trocar roupa me deu duas vezes seguida a roupa, irmão certeza me deu duas vezes seguida a roupa e e a e a a a e o e eu Balbo E fala comigo e a Branca Mais ou menos, só mais azul Gastei em 9k, mano 9k? Porra Mas peguei só por causa da resenha da live lá Quase mil pessoas na live Ah, isso é mesmo, mano Quase 4k de likes Obrigado, Henrico, tamo junto, mano Mas hoje é um par de um jeito ou de outro, mano Um par de um jeito ou de outro Um jeito ou de outro O tri-chefim, hein? Talvez boas Como é que você tá, meu lindo? Boa, guerreirinho É nóis, dogzinho Tamo junto, Ericinho Como que manda pixel, Henrique? Comentário fixado, mano Você pode mandar no comentário fixado aí, ó Por QR Code, tá ligado? Ou Pelo e-mail também É bom que o QR Code ele notifica, tá ligado? A mensagem Ou no e-mailzinho E-mail aqui, ó Deixa eu pôr na tela o e-mail Alto No QR Code é legalzinho, ó Prefiro que você mande no QR Code Não sei se você der, tá ligado? Não sei se tá ligado Qual é? Qual é, Leonardo? Fala comigo Fala, Santos Vambora, tropa Vai ter 500 reaçãozinha ainda Bora, 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 bora Falceiro Nós, a gente, tamo junto O Bu e a esposa dele Você tá esposa, né, Bu? É Joga em carro presencial, tropa Vai vendo Do lado Do lado do outro Imagina Ah, não Você não colocou gelo Você tinha gelo? Fiz a boa aqui Ah, não era pra ter pulado não, mano Nossa, muito caro, irmão Que doido, velho Oxe, que isso, tropa? Não sei se é isso não, mano Mano, tem em cima aí, Geraldo Do caminhãozinho 40 Deixei Será que tem mais? Dá pra salvar? Tem ninguém aqui Tem um salvando ele Mas não tá aqui não Vou tentar derrubar ele, então Ah, não, chegou outro Chegou outro, mano É foda Já era Aí, aí, aí é grave Ah, cara Não tinha ninguém, mano Não tinha ninguém Aí eu vi um salvando ele E tu não era pra ir ser o outro, mano Dentro da casa Aí foi grave, cara Ó o time do cara O outro lado No morro Aí foi estar triste, hein Ok Ok Eu achei que o cara tava focando pra baixo Tá focando pra baixo Tá foco em mim É Não, a minha rua é de barro, tá ligado? Já não Ah, é? É E aí tá construção Aqui é a rua nova, tá ligado? É a rua nova Aí Fazer as bandeirinhas mesmo, né, mano? É da hora, né? Fazer as bandeirinhas pras crianças, mano Tem mais de 10 anos essa rua não, pirata Tá ligado? O Bull tava liberando o código Mas agora eu acho que ele fica solto, velho Não, agora Se quiser a gente liberar o código Se quiser liberar o código É porque O negócio é É É É É É É mesmo Demora mesmo É, então Depois a gente troca, mano Depois a gente troca, mano A gente troca, mano A gente troca, mano Vai encostar no evento da BGS Mano, não sei Se o Face mandar o ingresso Eu vou, sim Eu não vou, não Tem que ver quanto que é, mano BGS Quanto que tá, Alvo? Quanto que é o dia? Que dia que é? Sua batalha Seu estilo Dia 6 a dia 12 Expo Center Norte Aqui em São Paulo, pô Vai Passa pra tudo É, fica ali na Do lado do topo de baixo, sabe Tem mesmo Individual Sem conto Ah, mas tá na promoção, pô Todos os dias é 439, bu Pô, tava 740, mano Se não tiver promoção É 200 reais Pra comprar em cima da hora, tá ligado? Programação Vai, bu Dá cá, vai, bu Vai de camarote, bu Ó o camarote Todos os dias 2 mil reais Um dia só 550, camarote É, todos os dias, né? Bora, né? Open drink Vixe, camarote, bu Vambora Tem direito a jogar Eu vi rapaziada que pegou na última Última BGF Esse cara jogou Fez rádio de gato Sai Ah, mano Meu Deus Eu tô muito ruim, cara Eu tô sem sorte Minha tropa Sem sorte, mano Parabéns pela vitória do seu time Minha vida Você viu, Thay? Massão Nós tava lá Quebrando tudo Caraca, mano Ibo Deu um, Ibo Deu, Ibo Deu um, não Paraca Não peguei arma, não Tava fazendo as dog tagzinhas Tchelo Que maré é essa, bu? É, doutor Calma aí Limão Você tá igual o Neymar Só cai Que isso, Leonardo Não, mas Essas duas partidas Eu não consegui jogar, mano Aí, bu Kill grátis É, realmente você Realmente a minha sense Tá horrível Boa, turzinho Vai, turzinho Turzinho, tá ruxando Meu Deus Boa, turzinho Ó, peito Qual é, Leonardo? Fala comigo, mano O que aconteceu aí? Ô, Bu Já quero Já quero Fala pro Aí, bu Tá aí, bu Tem mais da Tem, tem 300 Ô Ah, mas você Pule, bota Caraca Tem que ser Quatro tiros de bomba Pra levar o cara Meu rapazinho Os caras Dão um tiro No meu peito Já fico com 20 de HP Mano Tem condição, não Ó, tu vai salvar alguém Eu acho, hein? Dá, dá pra salvar Dá pra salvar Bora, agora eu vou fazer play, tropa Confia Jogar sério agora Focado, 100% Ah, se for, você vai encostar? Demorou, mano Demorou, não, Nerd? Vai da onde, irmão? Demorou, Nerd? Encosta junto lá, pô É de camarote, curiminha? Camarote? É de camarote, eu vou Joga? Vou fazer uma live de lá, afim Levar meu note Não, pô, lá tem IPC É, não, sei que tem IPC Mas eu vou levar meu note Pra dar umas slinfadas na rede lá Dar umas hackeadas Pegar uns dados Eu não dá Eu acho que eu adicionei Tá mesmo Reunião, reunião Eu deitei dois aí em cima Você deitou um? Headings to supply point Headings to supply point Pode ir pra, mano Pode ir pra, ô, Leonardo É a marca certinha, irmão Você vê a live dos espanhol Tudo lotado de gente, mano Você vê a live dos americanos Também, tudo lotado de gente Vê a live daquele pessoal lá Os asiáticos também, mano Tudo lotado Brinca muito, tá? Brinca muito Que, aonde? As lives da rapaziada Que não fez? Hum Fala espanhol Fala inglês As lives ficam universal Você pega muito mais Eu trouxe, mano Que é todo mundo inglês, claro? Deixa eu começar a falar Inglês Pra gente saber Vambora Faz uma olhada, mano Vê a live da rapaziada É isso mesmo É isso mesmo Que esquiz Que esquiz Que esquiz Ai, ai Alguém da guilda Me chama depois Pra jogar Tem um E as dog tags Quem acha que você é, Bu? Fiz uma aqui Fazer que o rei Agora vai ver Jogar, hein? Quanto, Bu? Só um Só um Caiu Direto? Já ouviu? Foi direto? Já ouviu Não, caiu direto não Mano, age um vídeo Pra jogar Eu não aguento jogar Descarga não Só silenciada Mano Não, passar nunca Passada Fica bem aqui Nossa Vida, tu foi no médico Fui não Quer me levar? Não gosto de ir pro médico não, mano Mas só é o último caso Mas o esquema é inglês, pô É só você aprender as frases Só aprender as frases, pô Follow me Vamos embora Vamos embora Tem enfermeira? Então, pô Não precisa nem ir pro médico mais, pô É fácil a gente visitar, né? Não, fala aí Uou E nem só dobrado Ah, na chama na caçada Os caras vão pro gás A gente tem condição, não Caraca, meu time tá todo Cada um num canto, velho Que isso? Irmão, meu caso é grave Não dou mais nenhum capa Caraca, comigo, mano Pula aqui fora Ah, sai daí, doido Pula não, pula não No caso é grave Vou perder o x1 pra esse cara Certeza, meu rapaziadinho No caso é grave Já era Tô com a caçada 22 cara comigo Não, tô treinando Tem um cabelo Negócio aqui, mano Tem hack na lojinha Aqui de vinho, hein Ai, Thay Culpa é sua, Thay Culpa é sua, Thay Fala, Felipe Eu tô no foco do homem Bora, Bu Vindo pra aí, mano Tinha dois caras comigo aqui Eu meti macho Não, já tô saindo fora Eles tão no gás, hein Ó o Pix Comentário fixado Você consegue mandar um Pix Com uma mensagem personalizada Rapaziadinha Faça um Pix Com uma mensagem personalizada aí Ajude o Lima A manter a estrutura de live Todos os dias Trazendo aquele conteúdo Quem puder apertar na estrela Pra ver se não ganha Aquela estrela gratuita Faz a boa também, rapaziadinha Vambora Ajuda nós, familhinha Tô com dois gelos Sem colete, velho Vou na loja lá Comprar um colete Que dê, papai Tá na onde, Bu? Nossa, Matheus É, parra de graça Acaba aí, Bu Uma piada, Bu Nossa, eu tô luteando o turma Não achando que era você Não vai ter condição, não Isso aqui não pode Tem pistola aí? Fazer um boiazinho Vou fazer um boiazinho agora Bora, mano Com saudade dele Três partidas Opa, fizeram um Pix Simpenaz aqui, ó Meu mano, Gil Sete centavos É, isso aqui não pode Perdeu seu colete? Colete quatro? Eu peguei, por Nem vi, por E eu que recebi um Pix De sete centavos agora O que aconteceu, Thay? Ficou com cinco de HP Eu pego cinco, mano O Lio Cessa chegou E seguiu o Leino Ah, ainda não Acho que ele é mal de força Eu peguei até a alta aqui Porque eu gosto da frente Obrigado Trezentos e dois Gelo Confiança, tá vendo, tropa? Achar que vai dar capa? É isso que acontece Valeu Um Dois Chegando, Bu Melhor do mundo Mobile mais insano Levanta todo mundo, Bu Que isso, Bu? Deu vários com o monte, ó Caraca, geralmente Eu não acho capa Num loot dos caras Dessa vez Não tá achando colete Ah, na esquerda Cai, ó Que isso? Não, na esquerda Tipo Sentido a lagoa Aqui, o riozinho Ah, lagoa azul Bora Fala, Breno Fala, Júnior Fala, Vini Quero pro likezão Aí que tamo junto Abre milha Abre milha Dona a testa Não queria papar Que do Bo Tomito Vai no morro Vai no morro Lá da mil Quero se eu, mano Meu Deus Os caras que estão tirando de vocês Vocês ficam em mim Vai ter condição não Um negócio desse não Troca Amassa aí, Bu Senta nele aí Tô chegando, hein Ó, lima vindo Ó, lima vindo Ó, lima vindo, ó, lima vindo, hein Ó, lima vindo Ó, lima vindo Ó, lima vindo Ó, lima vindo Deixa o likezão Chatzão Bora bater 500 Reaçãozinha Mano, é 3 horas de live Já tropa Que isso Você usa algum fundo verde Não Eu paguei Eu paguei pra fazer meu fundo verde Eu paguei 40 e poucos reais Na verdade Eu gasto um pouco mais Um pouco mais Um pouco mais Um pouco mais Saudade, amor O que? Os capa muda de dano, lima? Eu acho que é isso Ô, 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 lima Código aí Naquela aí Pro rapaziada Entra aí, ó Aí troca Código aí, ó 33338308 Depende do capa Da distância Tudo isso Tão muda Tão muda E aí Minha vez que viralizou aqui Chatzão Oi Eita Casinho Desicazinho Eu já vou quebrar Já vou quebrar Tô indo embora Foi de chegar Há muito tempo Nossa O fome E não dá Água gelada, mano Chegou a hora Solta o sol Gué de ferro, lima Receba Sua batalha Seu estilo É o que? Não entendi Mandei o menino passar aqui Fazer um pergunte de matemática Pra tu, irmão É Eu passei na segunda fase Do olympia de matemática Quando eu estudava Na época da escola Fazer seis horas de live Doze Doze Caraca Meu sonho Deve dar uma conta Pra ter pra outra Já Tô atrasado Teve Teve um dia aí Que eu faltei na semana Tô atrasado nas contas Mas já eu tenho duas Pra desafiante Já? Já Duas pra desafiante Tô cansado mesmo Tá Tá meio mais fácil Agora Dos primeiros dias Que pegar Que pegar Valeu Que pegava Que não virava Desafiante Eu até pensei Que a galera Tinha mudado É Trabalhando muito Rapaziadinha O negócio Tá insano Se não dá Se não dá Se não dá Se não dá Fala Ismael Araújo, tamo junto Essa questão, com muito açúcar, pouca açúcar Açúcar da minha mãe Minha mãe parece um mel da minha mãe Toma café com alguém, mas também Em casa eu tomo com açúcar, no trampo eu tomo sem açúcar Lá onde eu trabalho eu tomo sem açúcar Em casa eu tomo com açúcar porque o pessoal coloca açúcar Mas eu estou acostumado a tomar sem açúcar Eu tomo sem açúcar, sério mesmo É sério, pô, sem açúcar nenhuma Sem açúcar Se você não acordar com café, você acorda do gosto Mas aí em casa eu tomo com açúcar porque o pessoal coloca açúcar, tá ligado? É, mano, eu tô com açúcar aqui, ó Não, pô, mas eu faço café melado não, pô Meu café é de boa Eu deveria mesmo, Cláudia, mas eu não consegui não, mano Tô salvando aqui, boa Mas tem um, mano, tem mais aqui nos outros cachotes Aqui, tá salvando aí do lado Tem um, mano, cara Tô com dois aqui, mano Tma aí, tem aí, bumbum me bala das costas e dois cara que cê bom ele tá um aí bom caraca mano muito cara costa véi tô com você já mas tem muito cara aqui mano tá me esperando já essa pilantra derrubei tá dando mais travado o jogo é esse tá indo como de f tá dando a queda de FPS isso fará impossível que você receba amém 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 é questão de costume saber mano é o na empresa como você trabalha na empresa lá só você não gosta de café não você gosta de açúcar por e café que tomar sem açúcar vamos tomar sem açúcar eu comecei a pegar o costume você bebe menos café ainda mano porque você fica meio que viciado na açúcar tá ligado eu acho que o cara é ossado mano tem que ter paciência para jogar CS eu e mesmo mano não tenho mano eu não sei se você me acompanhar antigamente fazia oito sete horas de live só jogando CS eu era muito viciado eu nem gostava de jogar ranqueada só não e eu e e e dois comigo eu e e e e e Eu vou fazer um cover a missão accepted E aí E aí e ele é gelo minha rapazes ele tá usada salve João e gente tá grave e a Bate Biel compartilhou mais irmão e a Sônia não que eu saiba é o que e o cara perguntou aqui se é mais fácil é mais fácil e uma café sem açúcar e não fazer careta ou ou chupar um irmão é e cara comigo não sei não hein a nossa dois cara comigo rir o melhor do mundo tem lojinha tem lojinha tem lojinha tem lojinha tem dois caras aí tem dois caras aí bobo eles é metida bom mas ele fica tipo escondido tá ligado esperança e ruxa a costa tendo ó aí ó a lastrela Abre o chino. As costas boas agora. Massa. Nossa, um tiro, mano. O parceiro rushar. Chegou outro. Tem moeda? Vem embora, vem embora. Passa correndo, boladona. Não está tirando em tu, não, pô. Agora é? Está cojeiro? Você está cojeiro? Ele está vindo. Ele está vindo. Não, não faz isso, não. Querida, nossa vida depende de você. Você vai ficar na aberta, não. Cara, por que que não pode? Nossa vida depende de você. Você vai ficar na aberta. E os caras estão trocando, né? Já que os caras estão trocando, não é? Depende de você. Depende de você. Aí você vai e me faz isso. É, pô, todo mundo morreu. Eu parece que eu soubeu. Eu não te falo aqui, é para favor, aqui. Eu tive que ir aí. Você sabe se tem o pau limão, mano, que bebeu o café sem açúcar? Eu temos que ir lá, mano. Sequim. . E já vamos nós Oi para você também ou não no dia 21 22 essa aí né isso era dia primeiro dia três na verdade eu te dedo a qualquer cara mudou eu gostei gostei disso é bom ficar junto com o anúncio é bom e é esse mesmo prêmio com anúncio acho que eu tava sem receber anúncio melagem tava esse outro três dias só eu tava sem receber anúncio votou agora temos três dias ele disse que desde o mês 6 tá sem receber anúncio é eu tomei duas restrição mano agora de direitos de autoragem não sei de quem lá não é essa aí mesmo que eles pede a a sua batalha seu estilo eu contestei as duas mães demora quanto tempo você sabe quando contesta sete dias aham E aí e da maior medo mano agora que vou tomar restrição bagulho já tomo direitos autorais eu queria remover já eu não sei se silenciou mano silenciar estava de boa Julia santos compartilhou olha julinha obrigado pelo compartilhamento vai ter esse código nós vamos quebrar e aí e agora eu vejo tem uma opção da pessoa pode mandar anúncio em nome específico e onde é que põe esse aí eu vou e não aparece não E aí a nossa segurar o dedinho outro mano e aqui foi eu e aí e para dar um pique lado para poder para que a queimação da gota eu vou todo mundo aqui vou ver mandou no zap não mandei no insta não tem meu zap mais não mano eu perdi pô qual foi boi não tem as mensagens tem mas tá lá para baixo eu mandei um salve no zap aí o anúncio em stream o meu não aparece não meu pai não tá restrito essa jossa minha filha agora você ela quebrou o celular dela aí ela tá com o meu celular mano eu não consigo mexer mais no celular aqui lá não tô sempre mexendo no whatsapp agora pelo pc entendi acho que eu te falei isso eu te falei que minha filha quebrou o celular não 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 ela miserável derrubou o celular dentro da água mas aí é fogo aí botou para carregar ainda e faz tempo já botou para carregar ainda aí ela que fica com meu celular mano aí eu uso o WhatsApp no PC que agora boa acabei de achar aqui vou e tem que adicionar ele o Facebook que o Facebook mudou agora o Facebook não WhatsApp mudou agora aí tipo assim mesmo que o celular esteja desconectado na internet você consegue responder o acelerado pelo PC aí eu uso só do PC agora por causa disso só que o problema é que eu tava para salvar eu te crie e durante os intervalos rapaziadinha vou passar o anúncio aí vocês me fala se passou aí se eu não se passou beleza vou passar agora esse passou anúncio aí femininha aonde tem cara comigo também mano a caraca não sou eu eu morri o que é esse código comigo aqui mano caraca velho o que é moedas e não e não acabei de avisar que ela tá em cima do negócio e serviu serviu caiquinho TV né e eu fiquei parado aqui mexendo o bagulho aqui que você mandou não passou a play dos caras quantos aí vo o que que eu joguei e eu nem vou jogar para jogar em hangar aqui ó e logo os caras aqui também e aqueles quadros que tava por mim mas ela veio para cá eu vou jogar para aí pai eu achei a deitou um já era o auge caraca cara comigo velho vai a chance mano morri para o gás mano morri para o gás e eu acho que eu ia cair em hangar um squad de hangar aí as lendas tudo jogando aqui e as caras de hangar que veio atrás passou o anúncio aí o leonardo o judiei tá velho jogando o gigante o que que eu avisei eu avisei eu avisei e não prestar atenção aqui do painel e bu fiquei vendo o negócio do painel que você mandou aqui o caralho achei achei E aí você pode colocar 30 90 e você roda aquilo ali não ah mano toda vez que eu rodo parece que dá ruim a live vai todo mundo jogando a live agora é inscrito eu rodei um aqui o menino falou quase que não acabava mais rodei logo de 150 eu acho que ele está bem não pode não foi nenhum para você brenda não foi nenhum para você brenda não foi nenhum para você brenda e aí é eu vi pessoal aqui eu vi pessoal falando que abusou disso aí e removeu isso e a cada cada 15 minutos mandava 190 aí é grave é de quantos minutos isso aqui é bom sabe para quem tá fazendo um evento tá ligado para ele ficar as paradas assim mano e toma é para isso mesmo e aí 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 eu avisei eu avisei falei mano eu avisei o cara tá em cima o cara tá em cima cuidado cuidado e correu de forte passei oitenta crente de meu pulmão é crente que tá ficando amarelo é que o trabalho toda hora eu falei que o trabalho toda hora e aí e aí e aí e aí e aí a sua batalha seu estilo do batalha seu estilo e aí 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 o meu celular não vejo anúncio não sabia mano nunca vi anúncio nenhuma live e aí e aí é meu perfil não sei não só quando eu tenho outro perfil mas o meu perfil pessoal minha página não consigo ver anúncio de ninguém não assim e aí 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 Eu vou de saideira, hein, Bu? Três horas já, mano? Passar demais. É, mano, duas livesinhas. Treinando faz seis horas, né, mano? Isso mesmo. Mais tarde, talvez de noite, eu trago uma live de outro jogo, hein? É, dá uma descansadinha, né? Ficou meia-noite, tá ligado? Mas é outro jogo, eu jogo só uma hora, uma hora e meia, tá ligado? Vou ver se eu... Mano, nós lançou pra cá, os caras também lançou. Tem cara em cima da casa. Cara, vem de outro lançador pra cá. Tem um de moto, tem em cima da casa. Ah, mano, joguei de massa. Joguei no Amador agora, fui pular, mano, no pneu, velho. Pelo amor de Deus, tem dois caras em cima da laje, mano. Dois caras, tem dois caras pra bater naquilo, dois caras aí. Acho que ela viu, acho que ela viu. Ai, nunca o cara, mano, tá doido, ela quebrou. Boa, 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 tá rafado. Ai, que eu tô mandando de queda. Nossa, que sorte. Ai, cara pulou. Nossa, o Igor tá lá no observatório, mal paz. Finalizei, finalizei o peço. Igor, essa lá, nice. Mais oito, maluquinho. Cansado, hein. Deixa eu ver, hoje é uma coisinha pra voar aqui. Cansar lá na frente, mano. Vou pular lá. Carrega essa batiza aí pra mim, gente. Ele tá com o carro, Igor? O Igor tá com o carro? A Daniel fala, Douglas. É. Cara, aí, ó. Era você não, bô. Cara, não ouvi você colocando gelo, ó. Ó, pega o último, pega o último, pega o último, pega o último. Só o último, mas tá só o último. Ele escapa no último, bô. Ah, assim que você ia pirar de dano, mano. Caraca. Agora é você, amigo. Pior que os caras nem lançaram muito longe, hein, bô. Mano, eu vou pirar desse cara aqui, mano. Tengelo? Quer massagem? Quero mesmo. Passou, maluquinho. Anuncia aí com você. Para a direita, Igor. Tentava na direita. Deus é mais, mano. Abaixei um pouquinho aqui. Bora, rapaziadinha. Ah, se não dá, se não dá. Abaixei dois aqui, rapaziadinha, bater quinhentos. Isso aqui não pode. Paradinho, Igor. Feitou um. Boa. Boa, Igor. Exatamente pra isso aqui você não tá proteção. Tem um escaneiro aqui, Igor. Sim, sim, Eric. Tem um escaneiro aqui. Tem gelo, mano. Tem nada pra te ajudar, Igor. Quando... Quando fechar a live, manda daqui pra cá. Que? Quando fechar a live, se possível, manda daqui pra cá. Manda. Manda mesmo. Segura aí, rapaziadinha. Que vai ficar com nós até o finalzinho aí, tropa. Falta dez minutinhos. Segura aí até o finalzinho. Bora que bora. Manda aquele coraçãozinho azul aí pra nós saber. Que são os bravos. Tô pobre, sem dinheiro, sem nada. Vou salvar lá. Isso aí. Tocar na loja aí. Tão trezentas moedas, mano. Eu dei a moeda aqui. Segura, Eric. Ai, caraca. É em mim. Eu não sei onde ele tá. Ah, mano. Qual foi, velho? Cadê esse cara? Ah, mano. O cara tá em cima do bagulho de laranja aí, boa. Não é possível, não, irmão. É, parça. Manda um negócio de laranja aí, ó. É, tá mesmo, irmão. Pelo amor de Deus, os caras é muito bom, né, chat? Tem três caras ainda aí. Merdando os caras, irmão. Os caras nerds demais, olha aí, ó. Como é que pode, chat? Como é que ele cai em cima do bagulho, né? Então. Eu achei que ele tava embaixo, né? E é grave, hein? Fala, Franzinha. De boa? Como é que você tá? Você é aquele filme? oxi é só de bófila e o grátis a ver maria isso é caralho vai pô salvar logo e aqui é aqui né bom Eita mano eu tô caindo os cara tá aqui irmão me quebrei irmão nossa tô muito na roça E aí tem um cara aqui na força do ódio mano E aí E aí E aí com a Tainara aí ou E aí mano Tem um patão aqui na força do áudio, roubaram aqui ainda Se tu pode Ficaram de ver o jeito matado Tem um patão aqui na força do áudio Tem aqui na situação Pessoal, eu vi ou não vi nas costas? Tati, que essa crepe é do ninja que não sabe o que fazer Tá aproveitado no negócio mesmo, hein Meu Deus Você é pesado Caralho, mano Tomando errado, mano Que que o botão fazendo? É regente Batida sofrida, mano 90 GG Oxi É o ganadeiro que a Loud precisa Tá Que pariu, é Duas proezas de granada hoje o burro Vai lá, vai lá comigo Matheus, beleza? Enfim compartilhou a live Eu já fui legal nisso, rapaziada Já tivemos um momento de glória Mano, eu queria passar e salvar vocês Não esquece nós, cara Não esquece Segura aí, chat Vamos ver o que o Buu vai fazer Passar e salvar vocês, irmão O que eu pretendia Troquei minha arma de sinteira É essa mesmo Aba nós aonde, Buu? Não é via, pô Não é bima? Olha o nome do carai, que gato Nossa Bora, rapaziada 14 reais só pra 500 Bora bater 500zinha Olha o cara ali, Buu Eu pensei que ele tava meio olhando na loja Acabando ela Tem quantos, mano? Tem 900 Tem cara aí, viu? Ah, cara Eu acho que tem que levar todo mundo, Buu, agora Nossa, cara Da M10 Olha esse carinha aqui, ó Cadê, ó O Vitor O Vitor tava em cima da casa, irmão Aí eu olhei pra ele Olhei pro outro E não conseguiu Valeu pelas estrelas Tamo junto Segura aí, tropa Aí é grave Buu, Vanessa aqui, pai Obrigado pelas play Vou colocar aí pra Thay Eu agradeço, irmão Eu agradeço Um abraço, irmão Bom descanso aí pra você Até a próxima Tá como a página da H? Você tá aí? Oi? Tá como a página? Tch, né? Tch, né? É isso, Buu Tamo junto Rapaziadinha Cola lá na Thay Tamo junto Cola lá Fala que veio pelo Lima Deixa o likezão lá Beleza? É nóis, minha rapaziadinha Obrigadão pela livezera Talvez eu volte aí mais tarde Fechou? Fui Valeu É nóis, Buu Tamo junto, mano Valeu Tch, né? Tch, 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 tch Tch, 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 tch Esposa do Bu Tá jogando com nós Vamos lá.